Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta do www.gabrielzanatta.com.br Estou no paraíso tropical. Se Deus fez alguma coisa parecida com um paraíso ou semelhante ao paraíso, foi aqui em Cancún, no México. É impressionante as belezas naturais que vemos aqui. Eu já conheço diversos lugares do mundo e nunca vi nada nem semelhante ao que temos aqui. E o mais impressionante é que mesmo nesse paraíso, nesse lugar, não há palavras para descrevê-lo. Existem pessoas que estão tristes, depressivas, desanimadas. Mas por que será? As pessoas estão aqui. Hoje vivemos num capitalismo desenfreado, onde o dinheiro é o mais importante. E para passar uma semana aqui, por exemplo, tem um custo de 8 mil dólares por pessoa. Então, como as pessoas conseguem chegar à felicidade? São quatro pilares fundamentais. O primeiro pilar fundamental é a habilidade social. Mas o que é a habilidade social? É como tu se comunica com teus pais, com teus filhos, com teus parentes, vizinhos, amigos. Como é teu círculo de amizade. O segundo pilar é Deus. Mas não estou falando sobre religiões, sobre pastor, papa, bispo, arcebispo, apóstolo. Estou falando sobre Deus, conhecimento interno. Se tu pegar a palavra Deus, tu vai ver que o meio dela é eu. Se conectar com Deus, nada mais é que se conectar com teu interior. Todas as religiões, todas as culturas, pode ser um caminho para a tua conexão interna. Mas somente tu poderá se conectar com Deus, se conectando internamente. O terceiro pilar da felicidade é a tua saúde. Estar com sobrepeso, estar com o peso correto, estar saudável, estar com alguma doença. Nada adianta estar conectado com Deus, ter um grande círculo de amizade, se a tua saúde não está boa. E o quarto pilar para a felicidade é o que muitas pessoas pensam que é o mais importante, que é o principal. Que é o profissional. Como está a tua carreira, o que tu está ganhando mensalmente, está te fazendo feliz. Isto é um dos quatro pilares e não o principal. Pensando nisso, criamos o curso transformacional, onde vamos ver quais os pilares na tua vida estão bons e quais que precisam melhorar. Agora, deixe aqui embaixo o teu e-mail e clique nos curta, melhor dizendo, nas redes sociais. E após clicar em enviar, veja o teu e-mail, teu lixo eletrônico, caixa de spam ou quarentena, que o nosso envio é automático. E chegará um e-mail de Gabriel Zanatta, boas-vindas. O meu único objetivo é te fazer uma pessoa feliz e alegre. Meu nome é Gabriel Zanatta e deslumbre esta visão do paraíso. Que eu tenho certeza que muito em breve, tu estará aqui como eu. Muito obrigado.